boa noite galera eu não consegui arrumar a questão é porque eu estou tentando baixar um aplicativo para gravar um vídeo e só está liberado para gravar hangout no meu celular e se eu não conseguir eu vou dar um jeito de gravar o hangout mesmo mas vou planejar melhor essa questão mas vamos vamos para o vídeo em questão vamos falar do ciclo da mineração o que foi o ciclo da mineração no Brasil o Brasil durante muito tempo ele se baseia em atividades monocultura e o ciclo da mineração foi esse um desses pontos que atraiu a cobiça de muitas pessoas favoreceu o chamado conflito dos emboabas emboabas para quem não conhece o termo eram os estrangeiros que iam para minas gerais em busca do ouro e os paulistas não gostaram da ideia e entraram em conflito com os portugueses que iam para a região das minas gerais os emboabas saíram vitoriosos nessas porque que algo que favoreceu os paulistas a percorrer outras regiões pelo interior brasileiro que favoreceu a descoberta de outros estados o desenvolvimento de outros estados como por exemplo o estado de Goiás através da fundação da Vila Boa de Quilinópolis e muitas outras cidades que serviam apenas a princípio para dormir porque as pessoas não pensaram em se fixar em território goiano mas apenas ter um lugar para dormir quando não tivesse na lavra de rumo e metais preciosos e nesse período em questão o governo português ele estabelece casas de fundições para o ouro e também uma espécie de casas de fundição para as pedras preciosas que retirava um quinto da produção para título de imposto mas mesmo assim ocorre muita extraviu de ouro e logo os metais preciosos perdem o espaço no mercado no mercado na prioridade de economia que tinha no Brasil daquele período e e o ciclo do ouro para além das questões conflitantes favoreceu para o desenvolvimento para que houvesse uma investida no interior do Brasil que até então era mais litorâneo do que 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 o ciclo do ouro é isso galera é é é o ciclo do ouro de certa forma ajudou no desenvolvimento de outras áreas e no povoamento de outras áreas como por exemplo Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais e entre outros territórios né que poderem falar nos próximos vídeos. Espero que todos gostem deste vídeo. Confira se estão inscritos no meu canal. Dê um joinha, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Falou!